Aí, já tá então Estamos aqui em Rusta, de boa, comendo uma proa Aí o João aí Mostra o volante aqui Lá pra cá, você senta aqui Nós estamos aqui e o João está acelerando aqui na alta Isso aqui é o lugar do boi, tem até um boi ali Tem até um boi ali, Alain É, é a cadeira do boi Aqui tem uma cadeirazinha pra quem gosta de sentar mais alto Senta lá e vai filmando pra nós Aí você vira o voltado do motor Pode abaixar aí se você quiser um pouquinho Do outro lado Aí Opa Nossa Ó, aí tá maneiro aqui Solzão Solzão, o João vai acelerar agora Dá uma chumada em lado aí Essa aqui é a Rota 290 Ah, essa é a Rota 290 Passando aqui por baixo Eu vou sentar aí embaixo, João Porque aqui tá muito alto É, pode sentar ali Eu vou longe Tá muito alto Rota 290 Tá passando aqui por baixo Aí vai filmando O João tá mostrando aqui É E aqui nós estamos acelerando agora em direção a Chusbo Exato Tá filmando ali aonde que é a outra rampa aí Ah, sim É É E o pessoal E o pessoal tá passeando aqui, né Agora sente só Sente só o roncar do motor Os 30 cavalos ali é bruto Olha lá Olha lá Só poeira levantando Olha lá Filma lá direitinho Tô filmando, porra Tá, tá, né Tem que ver que eu vou acertar pau Tá com o volante aqui no fogo E tira pra cá, ó Não, tô filmando você, ó Olha lá Olha a rampa ali Não importa nada Vai falando então Olha lá Olha lá Olha ali ar Olha lá O João tá querem cortar os caras ali Vamos, vamos, vamos Vamos pegar ele lá, é O motor desde a pequena do rio Olha E vem outra ali acelerada ali, ó Tá na fita Tem outra lá pra frente agora Vai lá Rota 9 lá ainda Mas a Rota 9 é aquela ponte azul ali, né Ó, tem um barco vem atrás E aí Nossa senhora Tomou tapa O que aconteceu, João? Você virou aqui por causa daquele barco parado ali? Não é não, não é não Só precisa filmar a ponte lá Ai, pode terminar aqui, ó Dá uma filmada em mim aqui Aí, aí o João aí Pode crer Tchau 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 Tchau